Um dos maiores pontos de novidades chegando com a Operação Heavy Metal são as features. Desde o novo sistema de condecoração, mudanças no passe de batalha, até um rework completo na forma como a casual funciona. No vídeo de hoje eu vou te passar um resumão bem completo e opinativo também das mecânicas e algumas mudanças secretas da nova temporada. Antes, claro, aquele jabazinho bem rápido. Tá rolando um sorteio de 7.500 créditos R6 pros subs lá na Twitch. O resultado será divulgado dia 29 de agosto e se você quiser participar, basta se inscrever. Feito isso, é só torcer pra conseguir vencer e renovar o seu guarda-roupa de skins. Bem simples, né? Os links vão estar aqui na descrição e boa sorte pros interessados. Logo de cara, uma das maiores novidades dessa temporada, que talvez tenha sido uma das mais injustiçadas, é o novo sistema de condecoração. Basicamente, nessa temporada pra conciliar com o sistema de reputação, agora no final das partidas a gente vai poder atribuir dois elogios ao nosso time daquela partida. Podendo avaliar os jogadores pela sua bravura, pra aquele random que manteve a calma e foi divertido de ter na equipe. Dedicação, por ser um companheiro confiável e participativo que cumpre as funções e passa boas calças. E por liderança, que foi aquele teammate que assumiu o papel de liderança, ajudou passando cal e puxando as plays. A gente pode avaliar a galera sempre no final da partida, mas a gente só pode avaliar o mesmo jogador como um amigo nosso, por exemplo, uma vez por semana pra, claro, não virar farm de boa reputação, né? Inclusive, eu tô bem curioso pra ver como que vai funcionar essa página de condecoração no final da partida, já que não tá disponível no TTS, a gente só vai entender no dia 29 com a temporada no live server mesmo. Só que além de avaliar os nossos teammates, a gente vai ter uma opção no canto esquerdo superior da tela pra avaliar a equipe adversária, por ter jogado uma partida divertida e justa. E pô, a gente pode pensar que isso daqui vai dar gatilho pra galera ficar trolando e avacalhando negativamente com os jogadores, né? Só que uma parada que eu reparei com o Henrique falando é que não tem como você avaliar negativamente os jogadores. Ou você não avalia os jogadores, ou avalia positivamente, o que é um pró de qualquer forma, tá ligado? A Ubisoft às vezes até chegou a pensar em adicionar os feedbacks negativos, mas a gente sabe como que a comunidade é, né? Então, talvez, esse seja um sistema bem mais funcional do que a gente tava imaginando. E é muito importante que esse sistema seja justo, porque ele vai influenciar futuramente na sua reputação, e vai te recompensar com Alpha Packs também. Basicamente, quando você estiver numa sequência de condecoração, que no caso é quando você recebeu muitos elogios seguidos, você vai receber um ícone destacado no menu na sua foto de perfil, e no lado do seu nome nas partidas pra galera saber que você é um bom jogador. Você pode desativar isso se você quiser, mas finalmente um bom comportamento vai ser recompensado em game. Não só com esse foguinho, mas também pelos pacotinhos. No caso, você recebe os Alpha Packs no meio e no final da temporada. Podendo ganhar Alpha Packs épicos até lendários, dependendo do tão bem avaliado que você esteja. E isso daqui é muito bem pensado, sendo bem sincero. Além de tudo isso, eles atualizaram a sessão de reputação no menu. Então lá você vai ter todas as informações de quantas condecorações você recebeu, as categorias em que você foi bem avaliado, qual a sua sequência de avaliações, Alpha Packs que você recebeu e tudo mais. Sem contar que pro sistema de reputação geral mesmo, vai existir agora uma página te explicando o que tá afetando a sua reputação positivamente e negativamente. O que é muito bom, porque desde o lançamento disso, a gente nunca soube o que aumentava ou o que diminuía a nossa reputação. Então isso agora vai ficar bem explicadinho no menu pra gente. Ah, e já aproveitando que a gente falou disso, além de poder desativar o seu streak de condecoração nas opções, na aba de Modo Streamer, no menu, você vai ter a opção de bloquear solicitações de amizade no Ubisoft Connect de dentro do jogo. Dessa forma você impede uma das formas da galera descobrir o seu nick real fora do Modo Streamer. Outra novidade chegando fica no passe de batalha. A Ubisoft tá começando a ajustar o sistema do passe e eles vão separar as mudanças em duas partes. As mudanças direcionadas à descoberta e outras pra navegação. Pra essa temporada eles vão mexer primeiro em descoberta, que no caso introduzindo uma página inicial mais completa, já mostrando os conjuntos completos de operadores. E isso vai permitir que a gente monitore a conclusão delas, vendo quais itens faltam ser desbloqueados e coisas desse tipo. Então agora teoricamente fica mais fácil você saber quanto falta pra você liberar suas recompensas prediletas do passe. Novamente, como essa mudança não tá disponível no TTS, a gente só vai descobrir no dia 29 o que vem por aí. Eu não sei porque a Ubisoft fica fazendo isso de deixar a comunidade testar só metade do conteúdo da temporada nova se tem o TTS, né? Mas enfim. Então não. Nessa temporada eles não vão atualizar aquele mapa lá todo confuso de navegação. Isso deve ficar pras próximas temporadas, infelizmente. E pra quem queria saber, essa é a nova skin sazonal da Operação Heavy Metal, que vai estar disponível dentro da loja, chegando, claro, com uma skin de acessórios temática junto. E a principal novidade da temporada é o rework da Casual e as mudanças nos modos de jogo do Seed. Pra começar com a Casual 2.0, a ideia é ter um modo que você não precise se preocupar com reforços e ligações. Tudo isso que é meio repetitivo de uma partida normal, mais competitiva. Agora na Casual existe um sistema chamado de pré-setup na defesa, que basicamente todo o bomb site vai ter reforços já instalados e ligações feitas desde o começo da fase de preparação. Dessa forma você não precisa ficar se preocupando com reforços e coisa desse tipo. Apenas em botar gadgets se você quiser e ir pra trocação. Esse sistema é exclusivo do modo bomba, porque sim, o proteger área e o refém continuam existindo ainda. E todo o bomb site vai ter duas variações de pré-setups, pra não acabar ficando sempre nas mesmas execuções, né? Enquanto isso, no ataque, durante os 10 primeiros segundos da fase de ação, os atacantes são imortais justamente pra evitar que eles tomem spawn pick e precisem sair do spawn mirando em todas as janelas e portas possíveis. Então após 10 segundos, volta a valer normalmente as regras de eliminação, ou a partir do momento em que o atacante entrar no prédio, ele já fica matável, entre aspas, novamente. Além do mais, houveram ajustes no tempo da Casual. Então agora a fase de ação tem 2 minutos e 40 segundos ao invés de 3 minutos, a fase de escolha de operador dura 20 segundos ao invés de 30, e quando você tiver ainda mais um round do mesmo lado, como o defensor ou o atacante, a fase de escolha dura 15 segundos apenas. A fase de preparação dura 30 segundos e não mais 45, e o bombe já é revelado no começo da rodada pro ataque, tudo isso pra agilizar o máximo possível as partidas. Sem contar que o matchmaking ele tá mais rápido pra galera achar partidas mais fácil, e a Casual é liberada a partir do nível 10, agora. E a Casual ela tá sendo bastante alvo de críticas pelo sistema de pré-setup, que às vezes acaba fazendo alguns reforços e ligações meio irreais com o que a gente costuma ver nas partidas. E a galera ainda tá meio preocupada que isso possa criar maus hábitos nos novatos, já que eles teoricamente vão aprender errado como preparar o bomb site da forma mais competitiva. Particularmente, no meu ver, eu não acho que isso seja um pesadelo todo que tá parecendo. Até porque a Casual ela não é necessariamente mais um modo pra novatos, e sim um ambiente de partidas rápidas zero competitivas. Os reforços só estão ali pra gerar um conforto maior, e não um cenário competitivo full tryhard, tá ligado? Isso eles deixaram exclusivo pra sem colocação. Eu particularmente curti, mas já teve até uma ideia que eu vi no Twitter, que sugere que no lugar dos reforços e ligações já pré-instaladas, seria bem melhor se tivessem indicações de onde precisa ser reforçado e abrir liga. E assim, a ideia é boa, mas volta naquilo que eu falei. A Casual não é mais um modo de aprendizado, e sim partidas rápidas que você não precisa se preocupar em preparar o bomb site. Essa sugestão de indicar onde você precisa reforçar, poderia se aplicar muito bem nos novos tutoriais interativos, talvez. E falando dos outros modos de jogo, agora a Sem Colocação também recebeu alterações. A começar que ela foi renomeada para Padrão, apenas. E o que a Ubisoft fez aqui foi tornar a Sem Colocação, que era uma ranked sem elo, em uma nova Casual da vida. Então esse é um modo de jogo que, diferente da Casual, você pode acessar desde o primeiro nível de conta, não tem banimento de mapas e nem de operadores, e a Prorrogação termina com um round ao invés de três. Sem contar que a aba, por colocação, foi renomeada também para Tático, para separar melhor os modos de jogo. Então a Casual agora é mais um modo rápido para partidas rápidas, literalmente. O padrão, que era Sem Colocação agora, é o antigo modo Casual que a gente está acostumado, e a Ranqueada continua sendo o que ela é. E já aproveitando e falando de Map e Pool, inclusive, a Ranqueada continua com o mesmo pool de mapas, porque o novo mapa só chega em novembro. A Casual fica com Residência, Mansão, Clube, Consulado, Chalé, Favela, Litoral, Torre, Banco e Laboratórios, e futuramente os outros mapas voltam com o sistema de pré-setups. Enquanto isso, no modo padrão, teremos Oregon, Clube, Avião, Iat, Consulado, Banco, Chalé, Café, Fronteira, Litoral, Mansão, Laboratórios e Fortaleza. De novo, a nova Casual da galera. E por fim, alterações no modo Arcade, que agora recebe o modo Roleta de Armas no lugar do Headshot, que meio que flopou e a galera não curtiu tanto assim. Aqui na roleta de armas, o modo é um mata-mata em equipe tradicional, com respawn ativo, só que de 45 em 45 segundos, as armas vão mudando pra todo mundo. Então vai ter uma hora que vai estar todo mundo com uma biriba e uma bosgue, outras de DP-27 do Tashanka, outra vez de revólver dos franceses e por aí vai. É o puro suco do caos, mas dá pra se divertir bastante. Principalmente se você fizer partidas personalizadas com os seus amigos. E vale ressaltar que esse modo de jogo é diferente do Gun Game, que a gente tá acostumado lá com o Multi Protocol do ano passado, tá? Ainda falando de modos de jogo, agora a gente recebe os novos tutoriais interativos com a Heavy Metal. São três níveis de treinamento, como o básico, ataque e defesa, que aqui sim, isso é um conteúdo dedicado aos novatos, tanto que concluindo os três tutoriais, você recebe 10 operadores logo de cara e credibilidade por isso. Aqui nesses tutoriais você vai ser guiado pelo Zero e pela Mira, vai ter boneco de teste pra simular situações reais das partidas, eles vão pedir pra você se esconder antes de olhar uma câmera, dronar corretamente, marcar os gadgets que estão posicionados pelo mapa, pô, até marcar o defuser pra fazer aquele afterplant de respeito os caras pensaram. Literalmente tudo que você pode vivenciar nas partidas tá sendo ensinado aqui e isso é perfeito. Simplesmente eu não consigo pensar em outro adjetivo melhor pra isso. Sem contar que foi construído um prédio perfeito baseado no tipo de mapas que a gente possui, pra esses tutoriais exclusivamente, o que vai ajudar bastante na memorização dos novatos. Falando de mapas, não é novidade que a gente não recebeu nenhum rework ou mapa novo nessa temporada, mas no lugar recebemos mudanças no mapa torre. Agora o mapa torre ele tá com uma parte externa e o telhado completamente danificado, tem buraco de tiro e um rombo tremendo na torre, justamente como resultado daquele ataque coordenado pelo Deimos à equipe Rainbow, que pra quem não viu, na season passada tinha sido revelado que o Deimos tinha descoberto uma sessão de treinamento de candidatos a entrar na equipe Rainbow na Coreia do Sul. E a gente acompanhou a Han, que é a nova operadora, no treinamento junto com outros candidatos e amigos dela, que acabaram morrendo nesse ataque e na parte do jardim na área interna de torre, ainda tem também um funeralzinho, uma espécie de homenagem a esses candidatos que morreram no ataque à torre. E eu sei que tem gente que não se importa muito com a lore do jogo, mas ver isso daqui acontecendo é muito maneiro, sério. Além do mais, agora em setembro o competitivo retorna na fase 2 desse ano, e Laboratórios Nighthaven entra no lugar de mansão, e com o suado retrabalhado que acabou de estrear entra no lugar de parque temático no competitivo. Nem todo mundo foi muito fã da ideia de terem removido o mansão, mas sendo sincero, acompanhar esses mapas novos com Fenrir, Han e todas as novidades vai ser mil vezes mais prazeroso agora. Sem contar que o BR-6 volta dia 9 de setembro com mudanças em alguns times, dia 30 de agosto começa o Major de Atlanta também, e até o final do Major em novembro a gente deve descobrir finalmente inclusive onde vai acontecer o Six Invitation no Brasil, se vai ser em São Paulo ou no Rio de Janeiro como é a principal suspeita. Agora falando de outras mudanças menores, porém muito importantes, agora no modo replay você vai poder ocultar o HUD, a interface do jogo da tela, o que ajuda perfeitamente você a capturar cenas para os seus vídeos, ou até pegar ângulos melhores para treinar alguma jogada. No PC você consegue desabilitar o HUD com a tecla H, e no console você desativa com o botão B, ou bolinha se você for do Playstation. E essa novidade chega também no modo espectador, o que eu nem preciso dizer que vai ser irado para o competitivo, né? Agora vai ser possível ler os patch notes oficiais dentro do jogo na aba de notificações, desde informações do novo operador, mudanças de balanceamento, correção de bugs e tudo isso. Porque às vezes tem a galera que fica meio perdida no que está acontecendo, dá onde encontrar as informações, e agora estando dentro do jogo não tem desculpa para você não saber o que está acontecendo, até porque todas as notas ficaram arquivadas durante a temporada. Outra novidade é finalmente a gestão de squad, olha só, que permite você expulsar ou passar a liderança para outro jogador do seu time. Eu sei, levou longos 8 anos para algo básico como isso chegar, mas é aquilo, né? Antes tarde do que nunca. Então agora você pode expulsar jogadores do seu esquadrão quando você quiser, e pode transferir a liderança também caso você não queira ficar como host, mas tem aquela facilidade de convidar a galera mais rápido que os seus amigos. Para mim, particularmente, isso daqui é um sonho realizado, sendo bem sincero. No modo personalizado agora existe uma tela nova, com uma interface mais simples separando as suas partidas criadas, e as playlists de modos de jogo oficiais. E dentro de partida, quando algum jogador deixar a partida ou cair, vai aparecer lá a notificação de que ele saiu da partida para todo mundo, o mesmo que acontece com as notificações da gestão de squad, só que agora dentro da personalizada. Agora os guias de agente do Lazion e do Grimm estão atualizados com as novas versões dos gadgets deles, que caso você não saiba o que está acontecendo, o vídeo vai estar aí acima nos cards para você conferir depois os reworks que estão chegando com a nova temporada. Agora o nick dos jogadores falando no chat de voz aparece um embaixo do outro em formato de lista, diferente de como é hoje que um nick fica subtraindo o outro, né? Agora vai ficar mais organizado para saber quem está passando cal, mas eu ainda espero aquela novidade que eu sugeri no vídeo de 30 coisas de aparecer uma informação mais completa baseada no Valorant, viu, do Anubisoft? Agora nas configurações gráficas você pode escolher a sua placa de vídeo caso tenha duas instaladas no seu computador. Você vai poder escolher manualmente qual que você quer usar para processar o SID na sua máquina. Agora o defuser será marcado para os defensores quando ele for encontrado, com um alerta enorme na tela para você saber em qual bombe o desativador está localizado, igual acontece no ataque quando o bombe é localizado também. E por fim, a opção de coleta automática do desativador está de volta e esperemos que funcionando sem bugar o desativador. Mas agora você pode optar em deixar como automática, manual ou ambas, que é a opção padrão, que permite você coletar o desativador passando por cima dele automaticamente ou pressionando uma tecla para pegá-lo manualmente se for o caso. Além, claro, novas animações no menu com Sledge, Ibana, Smoke e Caveira. Música 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 E essas são todas as mecânicas e mudanças secretas chegando com a Operação Heavy Metal. E como eu disse, a lista é bem maior do que a gente imaginava. Tudo isso já chega no dia 29 no final desse mês em todas as plataformas e eu quero saber de você. É uma boa temporada ou parece completamente sem graça? Tá ansioso para colocar as mãos na Heavy Metal o quanto antes? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito, viu? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada para ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal para vocês. Espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. Música 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 Música